Um homem de 51 anos morreu em um acidente, ontem à noite, no bairro São Francisco, em Buritizeiro, no norte de Minas. Segundo a Polícia Militar, José Hamilton de Souza estava de bicicleta, seguia pela avenida quando foi atingido, ou melhor, quando ele atingiu a lateral de um caminhão. A vítima morreu na hora. Oh, Deus do céu, hein? Ainda não há informações sobre o que causou o acidente. É, o que causou o acidente é quem bateu o bicicleta no caminhão. Então, agora eu vou falar uma coisa para você, viu? Caminhão é um negócio... Posso falar a verdade? Talvez o caminhoneiro nem viu a bicicleta, nem vê. É a mesma coisa passar em cima de uma pedra, uma pedrinha, não, Rubem? Olha lá, o caminhão é muito grande, a bicicleta vem, bate, o caminhão passa por cima, vai ver, acho que passou em cima de uma pedra, nem sente.